like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, testou um excelente final de semana a todos e Dino diz não a CPIs, sobre o vídeo, sobre as imagens, cadê a imagem? tá todo mundo, tá todo mundo querendo saber da imagem, aí ele falou pro STF, se vai, aí Pedro, falou pra pedir pro STF, você acha que já não tá conversado lá? Vou falar pro fulano vir aqui, ó, mas você fala pra ele que não dá não, tá? Fulano vai vir e te pedir um negócio aí, mas não dá não, ó, fala lá com os caras lá, aí só que lá já tá conversado, antes de eu falar pra falar com os os caras já ligaram, ó, fala aí que essas imagens aí não podem sair não, viu, Comandante? Comandante, essas imagens aí tem algumas coisas que podem comprometer, viu, Comandante? Comandante Abilton? Porque pelo menos é o que parece, né? Se não quer dar as imagens, alguma coisa tem nessas imagens, né, pessoal?